Olá, boa noite Cubatão, boa noite região. Está começando a partir de agora o Últimas Notícias. É informação e prestação de serviço a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro e nós começamos o nosso jornal trazendo para você o resumo da 39ª sessão ordinária que foi realizada ontem na Secretaria de Desenvolvimento. Acompanhe Cubatão. Na 39ª sessão ordinária, um projeto de lei de autoria do Poder Executivo estava na ordem do dia. O PL cria a Unidade de Conservação Parque Natural e o Parque Urbano Municipal Cotia Pará. Aprovado em segunda discussão. No horário reservado à apresentação dos trabalhos dos parlamentares, o vereador Rodrigo Alemão pediu a prorrogação por mais 60 dias da SEV. Comissão especial de vereadores para efetuar gestões com órgãos e setores do âmbito federal, estadual e municipal visando a integração da malha ferroviária utilizando vagão de trem passageiro, transporte rápido de ônibus e através de transporte hidroviário entre as cidades de Cubatão, Santos e São Vicente. O vereador Alain Matias apresentou uma moção de aplauso à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cubatão, que realizou nos dias 1, 2, 3 e 4 de novembro o Congresso Unificado 2023 com o tema Ele Vem. Seu presidente, nobres pares, primeiramente agradecer a todos os vereadores pela subscrição na presente propositura, agradecer aos vereadores que participaram, aqueles que não participaram mas mandaram seus representantes. O presidente desta casa fez questão de enviar representantes da Câmara Municipal e parabenizar a Assembleia de Deus do Ministério de Cubatão, pois estamos diante de um dos maiores eventos da nossa cidade e que se tornará corriqueiro a partir do ano que vem, o Congresso Unificado da AD Cubatão, sob a responsabilidade e coordenação do pastor Carlos Roberto Silva, sua esposa, a irmã Sara Virgínia. Foram reunidos ali cerca de 6 a 7 mil pessoas durante 4 dias consecutivos, dia 1, 2, 3 e 4, sob o tema Ele Vem, um Congresso Unificado, onde diversas pessoas puderam participar, movimentando o comércio da cidade, a hotelaria, os restaurantes, enfim, tudo aquilo que gira em torno da nossa cidade, com essas pessoas que vieram participar deste grande evento. E a Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças irá realizar mais uma linda apresentação no próximo dia 13. O espetáculo Entre Nós reunirá cerca de 200 artistas. Os ingressos antecipados custam 20 reais. Acompanhe. Entre Nós, espetáculo anual dos cursos de música e dança da Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva, promete levar o público a uma viagem musical e coreográfica no dia 13 de novembro, às 19h, no Teatro Serafim Gonzalez, conhecido como Palácio das Artes, na Praia Grande. Com ensaios a todo vapor, os artistas cubatenses estão preparando um show com muita emoção. O espetáculo contará com os menestréis, grupo de canto coral, corpo de baile técnico, corpo de baile infantil e a participação do coro infantil e do coro adulto. Os ingressos para o espetáculo custam 20 reais e podem ser adquiridos antecipadamente na Rua Assembleia de Deus nº 65, em Cubatão. Um lindo espetáculo para todos os públicos. Então anota aí na sua agenda, o evento acontecerá no dia 13 de novembro. E neste domingo acontece a quarta semana municipal do Hip Hop, celebrando os 50 anos deste importante movimento. Serão muitas atrações durante todo o dia. Acompanhe Cubatão. O movimento Hip Hop é um conjunto cultural que reúne música, pintura e dança. E em comemoração aos 50 anos deste movimento, no próximo domingo acontecerá a quarta semana municipal do Hip Hop. O organizador do evento, Elis Jordão, fala sobre o objetivo do festival. O objetivo é fortalecer a cena na cidade de Cubatão, do Hip Hop, entendeu? Divulgando aí os artistas da cidade de Cubatão, que seja do break, seja do grafite, seja do rap, entendeu? Então, os quatro elementos do Hip Hop. Esse é o nosso objetivo de estar divulgando e mostrando a esse pessoal, entendeu? O dia inteiro será repleto de atividades com apresentações artísticas, oficinas de grafites, música e muita diversão para toda a família. Vai ter o pessoal do rap, né? Os grupos de rap que nos estão se apresentando, os grupos aqui da cidade de Cubatão. A gente vai ter uma roda de break aí com o pessoal da velha escola, junto com a nova escola, né? O pessoal do break. A gente vai ter as atividades de grafite, né? Oficina com crianças e tal. Vai ter também batalha de rima. A gente vai ter transista, barbearia, entendeu? E vai ter bastante coisa bacana. Um dia vai ser um dia recheado de coisas voltadas à cena do Hip Hop. Ele convida a todos a participarem desta festa. Celebrando aí os 50 anos da cultura Hip Hop, certo? Aqui no Brasil ele comemora 40 anos, né? Mas são 50 anos de existência do Hip Hop. E a gente vai ter várias atrações, entendeu? Uma das atrações principais é o grupo Dança de Rua do Brasil, que vai estar aqui mais uma vez aqui com a gente, entendeu? Então vai ser um domingo bem gostoso e a gente convida todos vocês aí. Quem é da cena do Hip Hop de Cubatão sabe. O verdadeiro Hip Hop vai ser aqui, no Céu das Artes, no domingo, a partir das 14 horas. Muito obrigado. Pode crer. E para você que está chegando agora, essa é a Últimas Notícias, é informação e prestação de serviço. E para você que está pensando em casar, as inscrições para o casamento comunitário são abertas até o dia 10 de novembro. A cerimônia será dia 2 de dezembro, no Pier do Jardim Casqueiro. Acompanhe. As inscrições para o casamento comunitário continuam abertas até o dia 10 de novembro. São 80 vagas para os casais que desejam oficializar a União. Os interessados devem comprovar carência financeira e a prioridade será o casal que possuir o maior número de filhos. As inscrições podem ser feitas das 9 da manhã às 4 da tarde em um dos quatro centros de referência de assistência social de Cubatão. Não esquecer de levar o RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento. Neste caso, com a averbação de divórcio. A cerimônia será no dia 2 de dezembro, no Pier do Casqueiro. E vamos agora falar como ficará o tempo nesta quinta-feira. Acompanhe na Previsão do Tempo. Vamos lá! A quinta-feira será de sol pela manhã com aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuvas estão previstas para a noite. As temperaturas continuam subindo com mínima de 22 e máxima de 33 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o tempo e a umidade relativa do ar tem variação entre 48% e 77%. E o coral Zanzalá irá realizar um lindo espetáculo para comemorar os 30 anos de existência. O concerto promete emocionar o público com repertórios de músicas brasileiras. Acompanhe Cubatão. O coral Zanzalá comemora bodas de pérola num concerto de 30 anos de sua existência. Oficializado em 1993, o coral é composto de integrantes de diversas faixas etárias e participou de apresentações internacionais. Na Ilse Machado, regente do coral, conta um pouco sobre esta trajetória de três décadas. São 30 anos de oficialização e 45 de criação. O coral Zanzalá surgiu no Conservatório de Cubatão com o maestro Rodrigo Tavares, que era professor da escola, em 1978. Então são 45 anos de história e 30 anos de oficialização. E foi quando a prefeitura adotou os corpos estáveis, criou os corpos estáveis como órgãos da prefeitura, como grupos oficiais da prefeitura, até pouco tempo atrás, quando eles passaram a ser independentes. No concerto da próxima sexta-feira, serão apresentados 14 sucessos da música brasileira, com o espetáculo Raça. Na sexta-feira, próxima dia 10, às 20 horas, a gente tem esse concerto de 30 anos do coral Zanzalá, que se chama Raça. Tem um duplo sentido aí, nesse concerto é um repertório de músicas, de compositores negros, da nossa música brasileira. E também Raça, porque nosso grupo passou por uma reformulação, um grupo que praticamente se extinguiu e que está recomeçando. Então tem esse duplo sentido. O espetáculo Raça acontecerá no Teatro do Caos, que fica na Praça Joaquim Montenegro 34, no sítio Cafezal, a partir das 20 horas, nesta sexta-feira, dia 10, com entrada gratuita. A regente reforça o convite. Entrada franca aqui no Teatro do Caos. Na próxima sexta-feira, dia 10, então a gente está aqui na frente do Teatro do Caos, para todo mundo associar essa imagem com o local do concerto, com entrada franca, às 20 horas, sexta-feira. Está aí, mais uma vez, a cultura fazendo história na nossa cidade de Cubatão. Nós vamos ficando por aqui. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. Boa noite e até mais!